É já que pisadinha, vamos dar play na segunda-feira com o menino dos paredões Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca Vou dar play na bagaceira, segunda-feira me aguarda Dia de sair com três, dá perdido na amante Rasga nota de 200 que não posso ter de moto Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca Vou dar play na bagaceira, segunda-feira me aguarda Dia de sair com três, dá perdido na amante Rasga nota de 200 que não posso ter de moto Segunda sem lei, segunda sem lei Dia de ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Segunda sem lei, segunda sem lei Dia de ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca Vou dar play na bagaceira, segunda-feira me aguarda Dia de sair com três, dá perdido na amante Rasga nota de 200 que não posso ter de moto Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca Vou dar play na bagaceira, segunda-feira me aguarda Dia de sair com três, dá perdido na amante Rasga nota de 200 que não posso ter de moto Segunda sem lei, segunda sem lei Dia de ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Segunda sem lei, segunda sem lei Dia de ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Vem dar play na bagaceira com o menino dos paredões É exato e pisadinha